Vai começar a segunda parte desse campeonato que ainda não sabemos como vai ser. Há uma série de movimentos aí nesse calendário que podem evitar que corridos aconteçam, até pela restrição que se tem aos países em relação ao Reino Unido, porque o Reino Unido tem sido também um profusor da variante Delta e há uma série de recomendações para que os habitantes tenham uma quarentena em uma série de países. Até a gente fala que não vai ter o GP de Abu Dhabi, para vocês terem uma ideia como está sério o negócio. Mas enfim, tendo essa segunda parte do campeonato, a Mercedes vai com essa vantagem, 8 pontos. Exatamente, exatamente. É uma vantagem muito considerável e não só pela pontuação. A pontuação é quase ínfima, é um negócio que em um fim de semana você pode tirar. Vamos supor que o Verstappen vença a corrida e faça a volta mais rápida. Ele tira os 8 pontos, mesmo que o Hamilton chegue em segundo. Então é uma distância plenamente contornável. Mas ela é muito significativa pelo que foi a primeira metade da temporada. A primeira metade da temporada teve a Red Bull como o melhor equipe. Teve a Red Bull como o melhor carro. Talvez tenha tido o Verstappen como o melhor piloto. E quem vai para as férias na frente é o Hamilton. Então isso é muito significativo. O impacto que isso pode ter a gente vai descobrir na Bélgica. quando o campeonato voltar. Mas vai ser a primeira vez de verdade que a Red Bull vai estar atrás do campeonato. Porque agora já é o começo do segundo semestre. Não é a primeira corrida, a segunda corrida, a terceira. É o começo da segunda metade. Então agora de verdade a Mercedes está na frente da Red Bull na classificação. O Hamilton está na frente do Verstappen. Então é uma vantagem que a Red Bull vai ter de trabalhar. Ela tem uma prova que não é favorável a ela logo de cara. Então é uma prova que pode ampliar a vantagem da Mercedes em condições normais. Vai ser interessante ver os movimentos que todo mundo vai fazer aí. Mercedes, Red Bull e claro, os dois pilotos. Sobre os possíveis cancelamentos, a gente só vai descobrir na hora. Porque realmente quanto mais fica perto das corridas, maior a chance de se cancelar. Porque eles estão claramente esperando ver se na hora vai dar certo. E não estão tentando cancelar tão cedo esse ano. Eles estão tentando uma abordagem mais arrojada. Só que tem muito país aí que está com complicação. Que está com restrição de entrada, que está com casos subindo. E isso pode ditar os rumos do campeonato no sentido de que algumas pistas são claramente melhores para uma equipe ou outra. Então, por exemplo, se a Abu Dhabi cai, é um golpe duro para a Red Bull. Então isso tudo vai ser parte do quebra-cabeça na disputa pelo título.